O que é a imaginação? Use a imaginação O mundo está em suas mãos Sonhe pra se divertir Vamos brincar com a Pet Lee E seus amigos! Pet Lee e seus amigos em O Poder da Fofura Vai, 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 vai Ah, te peguei! Quero ser! Pessoal, este livro é incrível Eu já aprendi o Karatê! Capoeira! É a minha vez! Kung Fu! E você, Big? Eu não preciso lutar porque eu sou fofo Sou fofo! Sua! Veremos! Ao ataque! Todos de uma vez! Iaaaaaay! Eu não sabia que a Fofura era tão poderosa Mortal Ai! Legenda por Sônia Ruberti